Fala, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje, nós vamos jogar o jogo Encontre as Diferenças. Eu não sei se é assim que a Shirley costuma falar, mas eu falei desse jeito. Por que a Shirley não falou? Porque ela está rouca. O Gabi vai falar isso em todos os vídeos que a gente gravar hoje. Esse é o quarto vídeo, pessoal, que vocês estão vendo ela assim, mas olha, no próximo ela já vai estar sarada. Ou não, né? Porque a gente vai gravar amanhã. Ela vai estar quase sarada, então. É isso aí, pessoal. A gente tem que encontrar as diferenças. Nessa cena que vocês estão vendo aqui, ó, são duas diferenças. É verdade, já começou já, né, Chi? Vai começar, ó. Ó, antes da gente começar a procurar as diferenças, clica aí no botão do like agora. É só você clicar no você saber a diferença do joinha pra cima ou joinha pra baixo. Então, o joinha pra cima... É o que a gente quer. É o que a gente precisa. A gente precisa de você clicar aí no like. E bora, Gabi. Põe aí uns 10 segundos. Fui. Ó, tem duas diferenças nessa imagem, Chi, e o tempo tá correndo. A vela da senhora pra trás. Muito boa a vela. E quem mais? Tem alguma diferença na Mirabel, será? Na Mirabel não tô vendo. Não tem, Chi. Gente, cadê as diferenças? Não tô encontrando. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Eu não tô achando, Chi. Nossa, tô muito sutil, hein? Ou não, né? Porque a gente... Você encontrou aí? Você aí de casa encontrou? Eu não encontrei. Não, não é você. Ih, acabou o tempo. Nossa, mano! Bem na nossa frente, Chi. Vocês tinham visto? Eu não tinha visto. E olha que eu olhei a roupa dela toda. Eu também. Mas eu não prestei atenção que no meio faltava uma borboletinha. Vai escrevendo aí, pessoal. Tipo assim, primeiro, eu encontrei duas. Segundo, não encontrei. Terceiro, encontrei uma. Dá um jeito aí de falar pra gente. Quantos vocês acertaram? Aí, Chi, qual que é que está diferente? O tempo já tá correndo, Gabi. Mano, é muito rápido isso aí. Tem um só que tá diferente do resto. Nossa, eu não consigo. Qual que é, Chi? Tem muitos. Achei! Lá embaixo! O quarto lá do último. Ah, é. Ele tá com a cabeça... E foi quase. Olha ali, ele tá com a cabeça mais assim. Eu sei porque você não encontrou. É porque você está muito fraca. Você tá rouca. Você não consegue nem falar, gente. Como ela vai encontrar uma diferença? Eu queria estar deitada numa cama, tomando uma sopinha. Ah, você pode. Pode ir, mas não agora, é claro. E o próximo é essa imagem aqui. Temos duas diferenças. Valendo, Chi. Duas? Duas. Duas diferenças? Gente, tá difícil achar uma. Quanto mais duas? Tem muitos detalhes, né? Tem muita, muita coisa. Ah, mano. Eu não vou encontrar. Não, nem eu. O tempo passa muito rápido, Chi. Cadê? Cadê? Nenhuma? Ali é a senhora no quatro verde que tá sem. Boa, amor. Falta só mais um. Eu não consigo. Não acredito. Não vai dar tempo. Ai, que raiva. Você conseguiu achar todas? O que tinha, né? Poxa, vi da pedra, Chi. Uma tinha pedra e a outra não tinha, Chi. Poxa, galera. Que pena. Que vacilo. Mas tudo bem? Vamos para a nossa próxima imagem. Quem sabe agora a gente acerta. Certo. Ai, Chi. Uma diferença só nessa imagem. Uma só? Acho que é uma só. Nossa, que difícil. Aonde tá? Gente. Ah, a cor do trequinho aqui da cabeça dele. Não, você mesmo. Um é vermelho e o outro é roxo. É. Eu acho que é isso. Acabou o tempo. Ah, tinha um dos? Não, mas só. Tinha um dos, Chi. Aonde? A outra era a mão dela ali, ó. Ah. Ai, mano. O problema é o Gabriel. Sou eu. Eu achei que era uma diferença. Gabriel nem fala quantas diferenças tem que achar. Mas o jogo não falou quantas diferenças eram. Eu não tenho culpa, Chi. Você aí de casa, conseguiu achar essas duas? Vai escrevendo nos comentários aí. Essa eu acho que é muito difícil de achar a mão ali. Acho que ninguém conseguiu, Gabi. Próxima. Olha aí, Chi. Duas diferenças. Tá valendo o tempo. O tempo tá correndo. Os pés da Mirabel. Eu ia falar o guarda-chuva, mas os dois tem guarda-chuva. Os pés da Mirabel. Boa, amor. Boa, amor. Ela tá flutuando na outra, né? O que mais? Tem só mais um. Gente do céu, mano. Cadê isso? Eu tô muito ruim. Não tô encontrando nada hoje. Eu acho que a gente precisa pegar o óculos. Deve ser isso, né, Chi? Eu acho. Não. Nossa, mano. Eu não acho. Gente, vocês estão conseguindo. Que desespero. Vamos ver. Onde tava? Ah, Fê, mano. Difícil. Não tava tão difícil, amor. Era um risco ali, ó. É, mas olha, é difícil de você olhar. Tem muita gente na cena. Quando tem muita gente, aí o seu olho fica assim. É verdade. Muito difícil. Seu olho fica como? Que bonitinha. Não sei se fica assim, porque eu não consigo achar, porque eu tô doente. Próxima, essa aqui, ó. Qual dessas é a imagem de Fê? Já achei. Já? Já. Mas já achei. Ah, mano, eu também tenho que achar. Eu vou deixar um tempo pra você achar, já. Você acha que ele ia encontrar? Achei. Lá no canto que o olhinho tá virado pra lá, Ah, ao invés de tá assim, né, Xê? Isso, foi bonita. Ela tá assim, ó. Nossa, mas isso tinha bastante tempo, Gabi. Tinha ba... Nossa, tudo isso? É muito tempo. Não, não, muito tempo, gente. É 10 segundos que a gente tá trabalhando aqui. 10 a 15 segundos. Mas encontramos. Olha lá. Tá vendo? Era isso mesmo, ó. É isso aí. Próxima diferença. Temos duas diferenças pra encontrar. Duas. Quadrinho ali em cima. Nossa, você foi muito rápida, amor. É. Arrasou. E aí eu fico por aí mesmo. Achei. Achei. Vamos ver se você acha. Vou dar mais um tempinho pra você. Ah, o trequinho ali da cama, ali do baú, sei lá. Isso mesmo. Ali do lado da cama. Arrasou. Tá vendo, gente? Mesmo ela estando doentinha, a mente dela funciona. Funciona, funciona. Bem, não. Porque nunca funciona bem. Não funciona. As respostas eram exatamente aquilo que a gente disse, ó. Mas se você não viu e não entendeu onde eram, aí está. Vira porque a edição mostrou, né, Xê? Funcionou. A edição mostrou, mas... Ainda bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um pelo. De repente é isso que está te deixando doente. Pode ser. Qual o vestido? Qual que é o vestido original dela? Ué, mas o B e o C igual... Não, eu não sei se eu ia falar. O B e o C são idênticos. Qual que é a diferença do B e o C? O pessoal idêntico, o... Não é, gente. A posição. É a B, então. Não. É a última. É a última. É a última? É. A C. Por quê? Por causa da manga. Por quê? Que manga, amor? A manga do vestido do lado de cá, o da B, ela é maior. Nossa. É só um detalhezinho. É. E você encontrou o mesmo composto. É o último minuto. Parabéns. E se você conseguiu me encontrar também, vai escrevendo nos comentários aí. Agora vamos para o próximo, Gab. Duas diferenças nessa imagem e eu já encontrei a primeira. Brinco. Exatamente, o brinco. E a segunda? Agora a segunda. Eu encontrei. Encontrei a borboletinha de novo da roupinha nova. Aham, é exatamente isso. Tá, são duas, né, Gab? Vamos ver se realmente são essas as diferenças. É, claro. Olha o jogo falando onde é que tava. A gente tá ficando bem, hein, Chi? Agora nossos olhos estão ficando mais treinados. Olhos treinados, exatamente. Eu acho que a gente vai passando por essa experiência e os olhos vão virando, ficando aguçados. Com certeza. Essa é a palavra, aguçados. Inclusive, estamos prontos para ir para a próxima diferença. Isso, vamos. Chi, presta atenção, porque agora são três diferenças na imagem. Certo. Três? Três. A borboletinha na blusa. Nossa, mano. É de praxe. Boa amorzeira. O brinquinho. Dois. Verdade? E agora o outro. Onde está borboleta, maçaneta? Será que são três mesmo ou eram só dois? Você falou que era três. Eu achei que o jogo tinha falado que eram três. Eram três. Nosso pingo no i da palavra minha, Bel. Gente, você, você aí, você encontrou, porque estava difícil. Estava. Esse era tipo um detalhe de escrita até. Mas é imperceptível, né, Gabi? Mas eu gosto assim, é assim que fica desafiador. Eu também gosto. Eu também gosto assim. Claro que eu não acerto, né? Não sei por que eu gosto. Vixi. É muita coisa, Gabi. Tem muito detalhe, mano. Não vai dar pra achar. Não vai dar pra achar. Muita diferença. E são duas ainda. A mão do menino ali, ó, erguida, que não está. Que menino? O menino que está com a mão levantada aqui na frente. Ali, ó. Gente mesmo, apagaram a mão. Apagaram mal ainda, hein? Apagaram bem mal. Foi por isso que eu vi. E... A menina ali em cima. Calma, menino. Quem? Acertei. Eu estava ficando desesperado que eu não achava nenhuma. É a menina ali em cima. Que está assim, ó. Vamos, gente. Acertou. Acertamos. É claro. Beleza. Muito bom, Gabi. Agora trabalhamos em equipe, né? Sim. Agora vamos pro próximo. Três diferen... Não, duas. Quantas aqui são essas? Três. Três diferenças. Três diferenças. A primeira, Gabi, está na correntinha dela. Que está faltando um negocinho. Arrasou, amor. A segunda está, Gabi. Aonde? Aonde? Mano, tudo igual. Tudo igual. Parece tudo igual, meu irmão. Gente, está acabando o tempo. Ainda tem mais duas diferenças. Acabou, Gabi. Nossa. Nossa, velho. Esse é difícil. Olha onde estavam. Era só os riscos, Chi. Esse é difícil, Gabi. Esse é difícil? Se eu fosse fazer um negócio, eu ia fazer assim. Bem difícil. Bem ali, é... Detalhado. Totalmente desafiador mesmo, né? Bem desafiador. Para a pessoa ficar com raiva, né, Chi? Eu não consegui parar de jogá-la. Aí, Chi? A Isabela. A Isabela. A Isabela, cabelos diferentes. A Isabela, nossa, tem muito detalhe, gente. Muito detalhe mesmo. Ali, uma florzinha no cabelo que não tem. Sério, amor? É. Nossa, você está muito detalhista. O que mais que não tem? Nossa, é muita coisa. É pouco tempo, Gabi. Pouco tempo, muito detalhes. E para mim está tudo igual. É. Para mim está tudo igual. Já era. Passaria desaparecendo. Mano, eu não consigo. Não sei se o pessoal de casa consegue, mas eu não consigo, Chi. Eu não consigo também. Eu não consigo. Olha lá. A ave velha. Pezinho. Um contorno ali. O que tem no pé que eu não vi? Mano, às vezes, mesmo circulando, eu não acho. É. É igual a hora. O que tem no pé que eu não vi? Era tipo a fita, a última fita ali que pega o pezinho dela. Esse daí eu não ia conseguir. Esse daí, Gabi, devia ter mais tempo, porque são três. E esse é nível hard. Nível hard. Eu quero saber se você conseguiu encontrar essa diferença do nível hard. Então, gente, escreve nos comentários se vocês querem que a gente traga outros temas aqui para encontrar, sim. E quais? Escreve nos comentários. Boa. Muito obrigado, família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo. Não esquece que a gente posta quando, Chi? Todos os dias. É isso aí, pessoal. A gente, então, se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.